É isso aí pessoal, estamos de volta, aqui é o encontro, onde fica várias motinhas, eita que a moto de marga É isso aí rapaziada, estamos aqui marcando a saída Esse aqui é o Sérgio, organizador aí da parada, organizou aí a bagunça, gente boa, vamos lá Nós é louco mesmo, não tem pra onde correr Então, vamos lá Costelinha, costelinha E é isso aí pessoal, vamos gravar mais aqui não, que aqui é só pizarra né E a áreazinha, a emoçãozinha, a gente começa aí, beleza É isso aí, gravo ali a saída da rapaziada no encontrozinho ali E é isso aí, valeu